O rap é fio, condutor, tô choque agora Ei tio Zap, Sam, Preto, Cria, Lindomar 3L Rap é fio, condutor, tô choque agora Sou marechal, sou major, também sou coroné Sou soldado do morro, marginal, menestré Guerreiro silencioso, não dorme no barulho E não carrega embrui, solinha de carreté Se rap é compromisso, tô sempre compromissado Amo tanto meu serviço que nem fico estressado Na brisa do prensado ou do canque bem bolado Continuo funk descolado ou um churrasco bem passado Cristo pra mim hoje em dia é ostentação Ostenta o amor que se tem no coração Um suco, um salgado, duas horas de bate-papo É só visão consciente em qualquer situação Quem fração de segunda vida vai vagabundo Vai vagando pelo mundo com responsabilidade Didática na prática, rima de fibra ótica humana Robótica, rap é eletricidade Deixa eu falar, pera, pera O rap é fio, mas não é fio, terra Tira o pé aí do freio, mete marcha e acelera Ninguém sabe quem sou, de onde vim vou tá lá Só acionar no rádio, daqui a pouco vou chegar É turbina de avião, taca fogo no pavio O rap é gangsta, é melódico, underground, cê já viu O rap é brau, é Tupac, é Big MV Bill O rap é quem você procura, não achou, pois já sumiu Duvidou né tiozão, o rap tá em todo canto Na fila do NSS, na fila do banco Do moleque que aprendeu a andar de skate na prazinha Da mina que dorme com marido de conchinha Rap é tudo, corra, seja o que você quiser LGBTQIA+, homem ou mulher O rap é o motorista, o rap é o cobrador O rap é gringo nacional, ele é o fio condutor O mundo precisa de mim vivo, quero morrer de velho e não de tiro O rap é o fio condutor que conecta almas Faz cair por terra todo trauma Salva a pele, não há quem negue Gruda tipo fita crepe O rap é o fio condutor que conecta almas Faz cair por terra todo trauma Salva a pele, não há quem negue Gruda tipo fita crepe Bola amarela na sinuca É nove, na malandragem de rua Sou caps lock, sobrevivente das bala de ponta oca Abaixo do radar do hype também se voa Felicidade online não Frango com farofa pra comer tem que pagar sacrifício Sou vela que acende o caminho da escuridão Toco fogo em carta de suicídio Look me, sabe quem brota aqui Preto cria, super herói de jibi Vem cá, vem cá, saber quanto custa Ser elemento suspeito de viatura Mais um fruto do nego drama Sou do tempo que o troco do pão Virava ficha de fliperama Game over não Espaço pra conquistar Quer que eu desista? Espera o sol esfriar Com humildade intelectual Não tenho medo da inteligência artificial Se o rap é hipnose O pai tá on na sua memória sensorial Somos potência como o Super Blass Lembro aquela noite em quatro estação Até chegar na Sé Se tamo aqui é pelo que late da nossa fé Foguete nunca dá ré O rap é fio condutor Que conecta almas Faz cair por terra todo trauma Salva a pele, não há quem negue Gruda tipo fita crepe O rap é fio condutor My flag é mérito Nosso credo, na rua temos crédito Salva a pele, não há quem negue Gruda tipo fita crepe Lindomar 3L João Basílio Preço cria Salva a pele, não há quem negue Gruda tipo fita crepe Há 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 Tchau.